Aprenda a integrar containers nessa solução que você quer construir. Então, uma vez que você já definiu o problema, você já definiu as tecnologias de cloud que você vai usar, você precisa ver como é que containers vai se encaixar no meio desse negócio. E aí vem um negócio importante. Se você vê que ou o problema que você escolheu, ou as tecnologias que você escolheu, alguma coisa ali não vai funcionar bem com containers, eu sugiro fortemente que você reveja isso que você está definindo, ou o problema ou as tecnologias. E por que isso? Olha, eu já falei bastante aqui no canal, mas é muito importante reforçar isso. Porque a tecnologia de containers está se tornando o meio default para você distribuir as aplicações, especialmente quando a gente está falando em ambientes em cloud. Ou seja, se você focar os seus estudos e o seu aprendizado em algo que você já sabe que está sendo muito utilizado e que vai se tornar padrão num tempo não muito distante, pô, você está ganhando muito tempo, você está valorizando o tempo que você investe nisso, você está valorizando os seus esforços, quem sabe até o seu dinheiro, se é que você está gastando dinheiro nesse momento. E aí